Jesus Cristo disse Que aquele que tem será do que tem, muito mais terá Mas aquele que tem, não será bem, ele tirará O que é teu, cuidado, o que é teu, porque quem te deu Quem tem, tem, que vai sempre ter, porque Deus é poder Ele prometeu que você vai ver Acorde e espere que você verá O que é teu, é teu, pois Deus que te deu E não tem demônio, não tem inferno, não tem país Eu não tenho nada lá Mas quem não tem, tem, taxa de quem tem Quer matar quem tem, quer roubar quem tem Destruir quem tem, mas fica tranquilo que não vai roubar A vitória é tua, chegou nessa hora Desceu lá da glória, quem não deu tua vitória Foi o grande Jeová Quem mandou sua vitória Foi o grande Jeová Não tem lei na terra, quer por além da vontade de Deus A mão tentou sobre Mardoqueu, tirar a promessa que Deus me deu Que Deus tinha acabado a tempos passados A grande Jeová A grande Jeová só foi meu Que a mão fez a porta pra Mardoqueu, mas aquela sinistra que Deus se perdeu A mão morreu, Mardoqueu me deu E o que é teu é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu Quando a gente deu e é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu Quando a gente deu e a gente deu é teu Se ele te deu é teu Ninguém pode roubar Mas quem não tem tem É o que tem, quer nada que tem Não pode nem, destruir quem tem Mas de casa é filho que não vai roubar A vitória é tua, chegou nessa hora Desceu lá da glória Quem mandou a tua vitória Foi o grande Jeová Quem mandou a tua vitória Foi o grande Jeová É teu, é teu, é teu, é teu, é teu Foi Deus quem te deu e é teu, não é teu? É teu, é teu, é teu Foi Deus quem te deu e é teu É teu, é teu, é teu, é teu Foi Deus quem te deu e é teu É teu, é teu, é teu, é teu Foi Deus quem te deu e se te deu e é teu Foi Deus quem te deu e se te deu e é teu Agora olhe pra quem tá do teu lado e diga assim pra ele É teu, é teu, é teu, é teu É teu, é teu, é teu, é teu Foi Deus quem te deu e é teu, é teu Se foi Deus quem te deu, ninguém pode tomar de você não